E é isso aí pessoal, seja bem-vindos aqui ao canal FuteFifa. Hoje, nessa quinta-feira, dia 17 do E-2023, vamos aqui pessoal fazer o desafio que está aqui na semana 5 dos Fute, tá? Lembrando que esse desafio você precisa fazer ele completo e você fazendo, você ganha esses 300 aqui de XP para avançar na temporada, tá? Então, para mim finalizar aqui a temporada inteira pessoal, só precisa apenas de 200 XP, tá? Uma vez que eu já tenho tudo aqui já, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui o desafio dos grandes confrontos, né? Está aqui na aba desafio. Você vai vir aqui também na aba desafios, tá gente? E está aqui, desafios, grandes confrontos aqui, mais XP, tá? Tem seis dias, tá? Seis dias para você fazer. Fazendo você ganha um pacote aí de jogadores raros. Lembrando, eu aconselho não abra esse pacote hoje, deixa para sexta-feira, que é o dia que renova aí os jogadores do Fute e também os PEC, os jogadores em PEC também, tá? Provavelmente vai vir TOTS nessa sexta-feira e vai vir também Mutantes nos pacotes, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui o que precisa, são quatro DMs, tá? Primeiro aqui é o Límpico de Lyonais versus Montefeliê, né? Pede aqui jogadores da Língua 1, no mínimo nos seus titulares, clubes, no mínimo três, no mínimo três clubes diferentes, jogadores do mesmo país ou região, né? No máximo cinco. Classificação geral do time tem que estar no mínimo setenta e cinco, tá? De classificação. Entrosamento total aí no mínimo quatorze e você ganha um pacote aí, eletroprime de jogadores, tá? Lembrando que fovinho aqui, pessoal, no SPEC é negociável, tá? Vou mostrar aqui para vocês o elenco que eu estou utilizando, tá? Só seguir essa fórmula aqui que eu estou deixando. Tá, gente? Então, desse jeitinho aqui já dá certo esses jogadores, tá? Só mantém aqui nessas posições que aqui estão, tá? Só dá uma pausa aí e olha como é que está cada posição. Eu vou deixar aqui também o link aqui, né, do Futebeam, onde eu estou utilizando o elenco e tem os nomes dos jogadores, tá, gente? Então, é exatamente esses jogadores que vocês estão vendo, vão utilizar exatamente eles. Dá uma pausa aí e copia aqui, tá? Beleza, pessoal? Então, vamos enviar aqui, né? Enviar esse primeiro DME. Lembrando que para ganhar os 300 XP você precisa aí, gente, de exatamente fazer os quatro, tá? Os quatro DME do grande confronto, senão você não conta aqui, tá? Lembrando, eu não vou abrir hoje, deixamos aí para sexta, depois das 14 horas, que é onde muda aí os pacotes de jogadores, tá? O próximo é Werner Bremer, né, versus Bayern de Munique. O que que pede aqui, né? Jogadores da Alemanha, no mínimo dois seus titulares, país e região no mínimo três, ou seja, tem que ter no mínimo três nacionalidades diferentes. Jogadores da mesma liga, no máximo cinco. Jogadores de um clube, no máximo quatro. Ou seja, do mesmo clube, você só pode deixar no máximo quatro. Classificação geral do time 77, entrosamento no mínimo 18. Fazendo ganhar um pacote ouro prêmio Jumbo negociável, tá? Então, vamos aqui, então, gente, mostrar aqui para vocês o time e o elenco aqui que eu estou utilizando, tá? Esse é o elenco que a gente deixou montado, tá? Dá uma pausa, mantém. Lembrando que for montar, tem que ser exatamente esses jogadores, para que, então, fique todo verdinho, igual vocês estão vendo aqui, beleza? Vou mostrar aqui, então, o nome dos jogadores que eu estou utilizando. Esses são os jogadores que eu estou utilizando nesse DME, tá? Então, a mesma coisa, pausa aí, vê os nomes aí que eu estou deixando e aí sim faz o DME, beleza, pessoal? Então, pronto aqui. Vamos enviar esse outro DME aqui. Vamos lá, deixa atualizar aqui. Ok, mais dois, temos dois pacotes agora para abrir na sexta. Próximo é Real Betis versus Atlético de Madrid, tá? Então, jogadores do Real Betis ou do Atlético de Madrid, tem que ter pelo menos um aí nos seus titulares. Jogadores da La Liga, Santa Dé, no mínimo dois jogadores. Jogadores do mesmo país e região, no mínimo quatro. Ou seja, tem que ter pelo menos quatro jogadores da mesma nacionalidade nesse elenco. Jogadores raros, tem que ter pelo menos um aí nos seus titulares. Classificação geral do time, tem que dar no mínimo sete e nove. Entrosamento, vinte e dois, fazendo ganhar um pacote eletroprime de jogadores. Então, vou mostrar aqui para vocês o elenco aí que a gente está utilizando aqui nesse DME, tá? Esse aqui, pessoal, é o elenco, tá? Que eu estou utilizando. Então, você vai ver que está tudo verdinho ali, né? Mesma coisa, pausa aí. E para poder ver os nomes dos jogadores, né? Você vai ver que cumpriu tudo. Lembrando que precisa de pelo menos um jogador do Real Betis, né? Ou do Atlético de Madrid, tá? Estou usando aqui do Real Betis a cartinha do William José, tá? Que é do Real Betis. Então, do Real Betis está a cartinha aqui do William, né? Então, vamos mostrar aqui, pessoal, o elenco aqui, tá? Esse aqui é o elenco, o nome dos jogadores, tá? Você dá uma pausa aí e também copia, tá? Esse aqui é o elenco. Então, mantém essa posição para que fique tudo verdinho ali, tá? Então, é isso. Mais um elenco pronto, tá, gente? Vamos enviar aqui. Lembrando que eu vou deixar na edição do vídeo também esses links aqui onde está esses jogadores, tá? Os nomes dos seus jogadores. Tá? Então, mais um. Mais um packzinho aí para a gente abrir na sexta, tá? Ok, mais um. Agora, nesse aqui, pessoal, é Spool vs. Manchester United, ou seja, Tottenham vs. Manchester United. Jogadores do Spool, que seria o Tottenham, né? No mínimo um no seu titular. E jogadores do Manchester United também tem que ter um aí no mínimo, né? Ligas diferentes, no mínimo três ligas diferentes aqui nesse elenco. Jogadores raros tem que ter pelo menos dois. Classificação em geral do time tem que dar no mínimo 8x1. Trozamento 26, fazendo pacote ouro prêmio de jogadores, tá? Então, vamos mostrar aqui como que eu deixei feito, né? Para vocês aí, tá aí. Esse aqui é o elenco que a gente está enviando, tá, gente? Só seguir essa fórmula aqui que aqui está, que vai ficar tudo verdinho. Fica atento também às posições, tem que manter do jeito que está aqui, tá? Alguns, por exemplo, o Rafinha aqui, ele está aqui apenas cumprindo tabela, né? Como esse goleiro aqui também brasileiro. Porque como precisa de três ligas diferentes, né? A gente colocou o Rafinha e coloquei esse outro goleiro brasileiro aqui, beleza? Fica atento aos overais, tem que bater exatamente do jeito que está aqui os overais, tá, gente? Senão dá ruim, viu? Senão não dá certo. Então, aqui, pessoal, estão os nomes dos jogadores, tá? Que eu estou utilizando, tá? Só dar uma pausa, dar uma olhada nos nomes dos jogadores e copiar dessa forma, beleza? Então, vamos enviar aqui e pegar lá e ver se formou, né? Você viu que já apareceu ali ao lado ali da webcam, mostrando ali o XP, beleza? Então, Grandes Confrontos mais o XP está aí concluído, tá? A gente concluiu na data de hoje e os jogadores, a gente não vai abrir esse spec hoje e deixar para abrir somente na sexta-feira, tá? Então, é isso. Está pronta aí, vamos lá pegar. Mais um pacote aqui de jogadores raro. Lembrando-se, tem exatamente seis dias. Se você não fizer, além de não pegar o XP, você não consegue fazer mais, tá, gente? Então, vamos ver o que ele concluiu ali. Está aqui na aba Semana 5, né? Você vai ver ali que DME dos Grandes Confrontos a gente já ganhou os 300 XP, né? Então, você vai ver que agora eu já concluí até o nível máximo ali, que é o 41. Então, agora aqui para mim, tanto faz, tanto fez o XP, porque eu não vou conseguir levar ali para a próxima temporada, né? De uma vez que, tenho 13 dias ainda, né? Mas eu já deixei tudo aqui adiantado, né? Assim dá para mim aproveitar o máximo aqui das cartas e o objetivo e aí vai, né? É isso, pessoal. Valeu. Até o próximo vídeo. Tamo juntos. Valeu.